E aí pessoal, beleza né? Vou passar mais uma dica aí, tá certo? Vocês estão vendo do jeito que eu deixei aí, né? Tá vendo do jeito que eu deixei aí? Algumas máquinas, com tempo, quando resseca, os pistões, né? Os pistões aqui, ó, beleza? Aí tem um reparo de dentro e tem um de fora, tá certo? Alguns, com tempo, às vezes porque não é de boa qualidade Ele dá um... Ele estraga, né? Ou estoura, ou rasga E dá vazamento ou interno ou externo O interno é por dentro, tá certo? O óleo vem e retorna Aí por isso que tem algumas máquinas que baixam, né? Ou concha, ou lança, ou aqui, né? Ou concha, ou braço, ou lança Que a lança é toda, né? A lança é até ali, no caso A lança é até ali, ó, tá certo? A lança é até aqui, ó Certo? Isso é a lança Beleza? Até a espina aqui Tá certo? O braço é esse aqui Tá certo? Esse aqui Certo? Então Algumas máquinas Algumas... Algumas não, todas Acontece isso De estourar, dar vazamento interno ou externo O interno, às vezes, é... Não é nem por forçar É mais por tempo Por estar aí ressecado Essas coisas E o externo é mais pro esforço Tá certo? O externo Faria Pode ser um ou outro Pro esforço Mas geralmente é porque tá velho Ou tá estragado Ou ele não é bom Porque o cara comprou lá E não é aquele material bom E dá vazamento Tá certo? Aí você... Você quer ver se tá com vazamento Você faz isso Do jeito que eu fiz aí, ó Tá certo? Aí você vai testar a concha Abre bem ela, tá certo? Abre bem E estica bem esticado o braço E levanta mais ou menos um metro, um metro e meio do chão Tá certo? Deixa mais ou menos assim Quando você parar à noite À tardezinha Você parar Que for embora Se tiver um espaço Faça isso E deixe lá Aí no outro dia você vai ver Porque na verdade Se a bomba Não dependendo desse Se tiver tudo direitinho A bomba segura até de manhã Até amanhã Até depois Ela não vai cair Se ela tiver algum problema de vazamento interno Ela vai baixar Ou a concha Ou o braço Ou a lança Ou esse cilindro tá aqui Tá certo? Esse cilindro aqui Beleza? Isso aqui É do pé da lança É da lança Tá certo? Mas também pode ser que ela baixe Por algum problema no carretel Tá certo? O carretel ele vai estar aqui, ó Tá certo? Ali, ó Naquela parte ali Tá certo? É ali dentro Beleza? O carretel se encontra ali dentro Do comando Tá certo? Então Se for o carretel Ela vai baixar tudo Igual tá essa daqui Essa máquina nova Mas eu deixei ela assim Fiz o teste nela Há uns dias aí atrás Ela baixou Então ela baixou aqui Com a lança Como baixou o braço Como baixou a concha Então não é vazamento interno Nela que ela é nova E uma máquina cartepila nova Como essa Não pode baixar Então deve ser carretel Então vai ter que depois Isso não é um problema Pra trabalhar Tá certo? Não vai atrapalhar Em trabalhar Nunca Não vai atrapalhar Mas é um problema Não pode ser assim Tá certo? Não pode ser na bomba também Até agora Não vi nenhum barulho estranho Na bomba Até que hoje Ouvi um barulhozinho Mas eu creio que Não sei na bomba Que não é possível Uma máquina nova Dá problema na bomba E pode também Que até o novo morre Então É bom você fazer esse teste Tá certo? Pra ver Se baixar só a concha Ou só a lança Que às vezes a gente nota Que você colocou A material aqui E espera um pouquinho Que não é o certo Você ficar com material Com a concha cheia de material Mas de repente vai baixando Você sempre que baixa Tá certo? Então faça esse teste aí Coloca ela aqui De um dia pro outro E vai ver Amanhã ela vai atrapalhar Se ela estiver lá Quietinha lá Do jeito que você deixou Você marca ali Mais ou menos a altura Do jeito que você deixou Tá tranquilo Tá certo? Não tem problema de bomba Não tem carretel Não tem vazamento interno Não tem nada Tá certo? Sempre que faço esses testezinhos Na máquina É pra saber Qual a condição Dos pistões Tá certo? Os vazamentos que tem Se é vazamento Se é carretel ali Ali naquela parte ali Já é com o mecânico Também lá Você pode até ajudar Se for o caso De você trabalhar Numa empresa Que possa mexer Ajudar o mecânico É bom porque você fica Fica por dentro De o que é que tem ali dentro Tá certo? Do pistão Tá certo? Da haste Da haste Do pistão Por dentro ali E reparam Beleza? Então um abraço aí Que Deus abençoe a todos Novamente Um abraço aí pra vocês aí